Qual é a sua marca profissional? Qual é a sua identidade? Como é que o mercado lhe vê? O mercado lhe vê sempre da mesma forma? Você tem uma identidade formada? Você precisa pensar nisso se quiser crescer e acelerar sua carreira. Olá, eu sou Roberto Gordilho e eu ajudo profissionais da saúde a se tornarem gestores extraordinários, entregarem resultados de forma contínua e consistente para acelerar suas carreiras. E hoje nós vamos falar sobre a importância da sua identidade, da sua marca pessoal. Cada um de nós como profissional precisa se ver como um produto. E olha que quando eu penso em atributos de produto, eu penso imagem, eu penso marca e eu penso qualidade do que ele entrega. Afinal de contas, se nós consumimos, compramos, utilizamos um determinado produto, nós valorizamos ele pela capacidade de entrega que esse produto tem da promessa que ele fez. E você como profissional não é diferente. Nós todos como profissionais, independente de eu que vendo minha consultoria, vendo os cursos, vendo treinamentos, vendo serviços, mas você também faz a mesma coisa para um único contratante muitas vezes. Mas é o mesmo processo. E você precisa criar a sua marca pessoal, criar a sua identidade. Quem é você profissionalmente? Você precisa se fazer essa pergunta. Olha, quando você olha para mim, Roberto Gordilho, você pode até não gostar. Você pode ter críticas, você pode ter elogios, você pode gostar mais, pode gostar menos, mas você sabe o que eu faço. Você conhece a minha identidade profissional. Você conhece a minha projeção profissional. E a minha projeção é construída a partir da minha marca pessoal. E é isso que você precisa pensar. Como construir a sua marca? No GPS Gestor Extraordinário, que é o método que eu criei para ajudar profissionais da saúde e se tornarem gestores extraordinários, tem um passo, que é o passo 8, onde eu trabalho muito isso. Comemore, agradeça e aprenda. Isso eu trabalho o aspecto interno da construção da sua marca. A construção da sua marca com a sua equipe. E no passo 10, que é construa network e use as redes sociais a seu favor, eu trabalho a construção da sua marca externa. E nos dois casos, a minha recomendação para você é bastante simples. Na saúde, somos um setor muito técnico. Somos um setor onde há qualidade técnica, onde há evidência, onde o conhecimento conta muito. Então, qual é a melhor maneira de você construir sua marca? Compartilhe o seu conhecimento. Isso mesmo. Divida com as outras pessoas o seu conhecimento e a sua experiência. Com isso, você vai estar construindo uma identidade muito forte, baseada nos preceitos, que são os que são principalmente, não são os únicos, mas que são os que são mais considerados na saúde, que é qualidade e entrega. Isso vai fazer com que você se torne o profissional ou a profissional que ganhe autoridade, que ganhe reconhecimento. E afinal de contas, nós todos queremos autoridade, nós todos queremos reconhecimento. Mas autoridade baseada em quê? Baseada no compartilhamento de experiências. Então, se você quer criar sua marca, comece a encarar a câmera, comece a dar palestras, comece a ofertar o seu conhecimento. Ah, Roberto, eu não tenho nenhuma experiência nisso. Você já gravou mais de mil vídeos, já gravou vários treinamentos, já deu centenas de palestras. Como é que eu começo? Olha, algum tempo atrás, três, quatro anos atrás, eu nunca tinha gravado um vídeo. Como é que eu comecei? Comecei. Feito é melhor que perfeito. E fui melhorando, fui aprendendo, fui evoluindo nesse processo. A prática leva à perfeição. Então, quebra a timidez, você tem muito conhecimento, você tem muito o que contribuir com as outras pessoas. Você tem muito a dar às outras pessoas. Comece a construir sua marca a partir daí, porque você vai ver como isso vai trazer oportunidades para você. Como isso vai fazer com que você se torne um profissional, uma profissional mais reconhecida no seu mercado, pela sua equipe, na sua organização. Esse é o caminho que eu recomendo para você começar a construção da sua marca pessoal. Compartilhe conhecimento, compartilhe um pouco da sua experiência, do seu saber com as outras pessoas. Isso vai reforçar o seu posicionamento e ajudar na construção da sua imagem, da sua autoridade. Se você está pensando nisso, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom, ajuda muita gente para ele distribuir mais. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.